A culpa, ela é boa pra quem? A culpa é boa pra psicanalista, a culpa é boa pra pastores e líderes religiosos, a culpa é boa pra quem quer ficar irresponsável. Essa parte merece uma explicação, né? É, por favor. É mais fácil ficar culpado do que responsável. Sim. Então, por exemplo, eu fiz um mal pra ti, não é? Aí, então, eu me sinto muito culpado. Não quer dizer que eu estou responsável do que eu fiz. Ser culpado, você já está conseguindo dar uma desanuviada. Dar uma desanuviada. Por exemplo, nessas brigas identitárias que estão aí, então, eles querem que certas pessoas assumam certas culpas. Assumir culpa é fácil, ficar responsável é muito difícil.